O governador Flávio Dino esteve nesta quarta-feira na cidade de Imperatriz, um dos municípios maranhenses mais afetados pelas chuvas do início do mês de janeiro. Na oportunidade, Dino visitou um dos abrigos montados para receber as famílias que perderam quase tudo ou tudo com as enchentes. Nas palavras do governador, a agenda desta quarta tem como objetivo reforçar as ações de solidariedade e amparo a essas pessoas no momento tão difícil. Nós temos aqui a presença diária no fornecimento de alimentos. Nós estamos chegando hoje a 12 mil refeições entregues nos abrigos. Eu mesmo fiz visita a um desses abrigos, levamos mais ceftas básicas, estamos levando também brinquedos para as crianças que estão nos abrigos. Nós estamos também com as ações de saúde, porque nós temos uma equipe da Força Estadual de Saúde percorrendo os abrigos, fazendo ação preventiva. Temos a presença do Corpo de Bombeiros, nesse momento, nas ações de amparo às famílias, removendo aquelas que estão sendo atingidas, alcançadas pela inundação. E, em seguida, nós teremos apoio às famílias no que se refere à recuperação dos seus imóveis. Também na região Tocantina, Flávio Dino realizou a entrega de cartões do programa Minha Casa Melhor a 163 famílias de Imperatriz, contempladas no sorteio natalino. A edição especial de Natal do programa contemplou 10 mil famílias em todo o estado. E Imperatriz foi a primeira cidade a receber os cartões no valor de R$ 600,00, que podem ser usados para compra de eletrodomésticos, móveis, utensílios domésticos e gás de cozinha. Ainda de acordo com o governo do estado, uma edição extra do programa deve ser aplicada na cidade de Imperatriz, a fim de ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. O cadastro será feito pelo Corpo de Bombeiros e deve acontecer tão logo as águas baixarem. O Corpo de Bombeiros vai cadastrar as famílias que, por exemplo, perderam a sua casa, ou que perderam um móvel, perderam uma geladeira, perderam um fogão. O Corpo de Bombeiros vai fazer esse cadastro e o governo do estado vai dar o cheque Minha Casa para poder possibilitar que essas famílias reconstruam os seus lares. Esse cheque Minha Casa tem um valor de até R$ 5.000, dependendo do laudo do Corpo de Bombeiros. A dona Francisca Martins é uma das centenas de vítimas das enchentes em Imperatriz. Na agenda desta quarta-feira, ela recebeu mais uma cesta básica, entregue pelo governo do Maranhão. Quando eu voltar para casa, eu tenho que comer, né? Porque aqui nós estamos pensando nas comidas. E aí, quando eu voltar para casa, eu vou cozinhar em casa. É uma ajuda muito boa, a gente agradece a Deus, né? A agenda do governador em Imperatriz também incluiu uma visita às obras do Socorrão da Cidade. Segundo o Dino, o hospital deve ser entregue ainda este ano, uma vez que 50% das obras já foram concluídas. De São Luís, Céssia Carvalho.